Dentro dos elementos que você falou, das evidências que fizeram com que a população tivesse a certeza de que foi realmente o casal, tem a história do motorista. É, o hindu, né? Hindu era o motorista que levou essa encomenda. Queria que você explicasse isso. Hindu morava na frente da casa de Domila, né? Que eles residiam ali na Rua da Pedra, que depois passou a ser chamada de Quintino Bocaiuvo e atualmente é a Rua Galinha Cis. Você estando de costa pra frente da Capela do Cristo Rei, está de frente com a rua que eu estou colocando, onde ia acontecer o fato. Então, com a morte da menina consolidada, né? Depois do espancamento, com a trave da janela, ela já estava dormindo na rede, porque ela deixou a janela aberta, porque estava observando as crianças brincando. Depois que ela terminou os afazeres, porque Domila todas as noites ia lá pra o motor da luz e voltava com o marido pra dormir, ficava até as 10 lá e Francisca ficava só em casa. E a ordem era sempre a mesma. Termine de lavar os troços, arrume a cozinha e vá dormir. Não saia de casa. Então, ela ficou contemplando na janela as crianças brincando, porque ela não podia sair. E quando foi tomada pelo sono, voltou-se pra rede, que era na sala mesmo, e pegou no sono, Domila até tinha o álibi de dizer que quando voltou pra casa, achava que um ladrão tinha entrado na casa, porque viu a janela aberta, e que depois que ela se cientificou que tinha sido Francisca que tinha deixado a janela aberta, ela ficou muito irritada e teria sido aí que ela tinha prometido que ia dar uma surra nela no dia seguinte. E é o álibi que Absalão utiliza pra dizer que a menina fugiu. Aí ele disse que algumas pessoas disseram que tinham visto ela correndo, passando, por lado, exatamente onde ela foi encontrada. Porque na época a estrada era ali por trás do cruzeiro que tem no parque hoje. Aquela estradazinha de barro que tem lá era onde que estrada que existia antes da construção da BR-230, que é da década de 60 já. Então, as evidências são muitas, né? Eu diria que nos tempos que nós estamos vivendo hoje, isso seria um caso muito simples de elucidação. E ele pega uma suposta encomenda que levaria pra lá com o hindu? Um saco. Um saco, onde foi depositado os restos mortais de Francisca. Dizem a hindu que é uma encomenda que tem que entregar na zona rural. E quando chegam naquele ponto, eles mandam que ele pare o carro, que eles vão fazer a entrega e voltam pra voltar pra casa. E ele vê eles retirando um saco e descem, que é exatamente quando eles depositam naquelas pedras que futuramente seria o que é hoje a capela. Ali ao lado da capela você observa que tem umas pedras que foram inclusive preservadas. Então, ele vai lá dizendo ao motorista que vai entregar a encomenda e volta e na volta diz ele que não comenta com ninguém essa viagem que eles fizeram. Tanto é que tem o depoimento de hindu, o dono do veículo hindu era apenas o motorista, também é ouvido. Muitas pessoas foram ouvidas, né? O próprio Antônio Minas Lazário, José Justino, que eram pessoas que residiam ali nas proximidades.